...de marketing digital, tenho aqui uma grande razão, e aqui a missão é sensibilizarmos para o marketing digital, o que é que pode ser feito no endamento para os negócios. Lá vamos lançar esses temas, por outro lado vamos interagir com o público para que os universidades possam programar questões e possamos orientar na direção certa. É fácil, hoje você também é... Isto eu vou fazer para o Facebook, que tem técnicas específicas, para o YouTube também. Portanto, este livro tem 11 capítulos e permite que nos tempos de 12 anos, 2, 3 anos, passou a ser mais tímido que se estava a fazer acesso ao seu livro. Ou seja, enquanto este é nacional, este é um mercado, o software, o que é que está a fazer, se bem que depois este é nacional, o que é assim que ninguém tem pessoas capazes de funcionar. E aí